É válido lembrar que acaba hoje o prazo de inscrição no exame classificatório do Instituto Federal do Piauí e o IFP. No total são ofertadas 4.470 vagas para ingresso no próximo ano em cursos técnicos de todos os campi da instituição. Podem se inscrever candidatos que tenham concluído o ensino fundamental nas modalidades integrada para candidatos que vão cursar o ensino médio e o ensino técnico no IFP e concomitantemente para candidatos que fazem o ensino médio em outra instituição e ainda candidatos que concluem o ensino médio até a data da matrícula. Esses cursos eles são gratuitos, é importante ressaltar, as inscrições no exame classificatório devem ser feitas no site seleção.ifpi.edu.br. Os candidatos devem pagar uma taxa simbólica de 15 reais até o dia 8 de novembro. Os candidatos inscritos no certame realizam uma prova de língua portuguesa e matemática no dia 10 de dezembro. Esse resultado será divulgado a partir do dia 12 de janeiro de dois mil e vinte e quatro.